Você acha que é BH? Porque é grande? Não! Varginha! Um motorista que tirava o carro da garagem foi atingido por um motociclista e foi arremessada longe. Era uma mulher, Gabi, que estava dirigindo a moto? Uma motociclista, uma menina, foi arremessada longe. Quer ver as imagens comigo? Ô, Gabi, peraí. É imagem muito forte? Então tá, eu vou ver. Poupou na tela. Repare que o morador está tirando o carro da garagem. Ele faz a conversão e está pronto para seguir pela avenida. Quando uma motociclista tenta passar entre o veículo e o meio fio. A mulher é arremessada para longe. Eu não vi ela. Ela surgiu de repente em alta velocidade. Algumas pessoas que estavam passando pela rua socorreram a vítima. Assim como o motorista que saiu do carro e foi até a mulher. É o correto, né? Se fazer, né? Prestar todo atendimento. Até eu já sei onde ela mora. Já vou mandar avisar lá a família dela. Renata Aparecida de Oliveira, de 21 anos, teve um ferimento na boca. Uma mulher ficou o tempo todo ao lado da vítima, ajudando ela até a chegada do corpo de bombeiros. Os militares imobilizaram a motociclista e levaram Renata para o Hospital Bom Pastor. O acidente foi aqui na Avenida São José, no centro de Varginha. De acordo com alguns moradores, não só motociclistas, mas também motoristas, acabam acelerando os veículos com velocidade que não é compatível com a via. Aqui está difícil. Racha de moto, alta velocidade a noite inteira. É difícil até de a gente viver aqui. Inclusive, nós já fizemos baixo assinado para subir o quebra-mola, mas as pessoas pulam o quebra-mola a 60, 70 km por hora. Então, já é o segundo que cai aqui na porta de casa. Pois é, eu só quero pedir a vocês o seguinte, analisem com todo cuidado a manobra que o motorista fez. Obviamente que ele tomou as precauções, porque você vê que ele dá a ré e toma o cuidado de encaminhar o carro para onde ele tinha que dirigir, a direção certa. Ela vem a motociclista e passa pela direita, local proibido a ultrapassar. Local, olha lá, ele faz a manobra de ré, normal, com visão boa. Quando ele vai entrar com ele, aí ela já viu que ele estava naquela direção. Aí não tem como, é ponto cego total, até para o retrovisor. E ela do lado errado, ninguém ensinou para essa menina que tem que ultrapassar pela esquerda e não é para a direita. Só um detalhezinho antes de eu sair dessa matéria, só um detalhezinho. Ontem eu estava vindo pela via expressa de Betim para Belo Horizonte. Eu vi vários automóveis sendo dirigidos por pessoas de mais idade, porque eu pude observar, eu estava no carona, eu pude observar, que mantinham a direção a 30, 40 km por hora, numa rodovia que permite até 60, na pista da esquerda. Tendo três pistas, mas duas pistas alternativas. Precisa de uma campanha de entendimento disso mais magnífica do mundo, porque as que estão aí não estão se vindo. Certo.